Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bluelink, estou vindo aqui para fazer uma análise sobre o que esperar para o Tekken 8 Quais são as novidades que vão ter no jogo, as mudanças e por aí vai Por enquanto ainda não foi divulgado nada, mas conhecendo a história da franquia e por aí vai, dá para ter uma noção mais ou menos do que vai ter de novo nesse jogo Então vamos lá, a primeira parte que eu quero falar é sobre os gráficos, os gráficos estão animais, pelo que eu vi no trailer que eles já lançaram Vocês podem ver aí na tela, por exemplo, vai ser na Unreal Engine 5, está com um gráfico muito bonito, muito realista A única preocupação é para quem tem PC antigo, como por exemplo eu Então não sei se vai rodar, mas aqui o gráfico está maravilhoso e tal Mas também de qualquer forma, se você tiver um Xbox Series S, está ficando com a vez mais baratinho Tem uma Black Friday aqui no Portugal que está por 200 euros, em vez de 300 euros no Xbox Series S Talvez isso não afete tanto se você realmente queira jogar o Tekken Pode ser que no Brasil também caia o preço do Series S daqui a pouco, com o dólar caindo e por aí vai Agora, em termos de gameplay Eu acho que eles vão manter a raiz do Tekken 7 Eles já tinham o Tekken Tag 2 e o Tekken 6 para o Tekken 7 Eles tinham nerfado um pouco o Backdash, que vai um pouco menos para trás Eles tinham nerfado um pouco o Sidestep, que também vai um pouco menos para trás Eles também deram uma modificada no sistema de Rage Que o Rage agora tem o Rage Art, tem o Rage Drive e por aí vai Eu acho que eles não vão mudar muito isso Eu acho que eles vão manter o que já está estabelecido no Tekken 7 Porque o Tekken 7 foi um sucesso estrondoso Vendeu perto de 10 milhões de cópias ao redor do mundo Então eu não vejo porque eles vão mudar a fórmula, porque aquela história Em time que está ganhando não se mexe Agora, em termos de outras coisas da gameplay, como por exemplo Talvez eles fazem algumas adições Como por exemplo, pode ser que em vez de ter apenas um Rage Drive Cada personagem tenha dois ou três Rage Drives diferentes Pode ser que em vez de apenas ter um Rage Art Você tenha dois ou três Rage Art diferentes E além disso, eles podem adicionar algumas coisas no cenário Como por exemplo, nos Tekken já tem o Wall Break Que é você que quebra a parede Já tem o Balcone Break, que você quebra e cai para baixo Já tem o Floor Break, que você quebra o chão Pode ser que eles adicione alguma coisa do tipo Hooftop Break, que você quebre o teto Quando você lança um Launcher que manda muito para o alto Tipo o Matterhorn dali Aquele Launcher do Gigas lá que manda o cara bem para cima Tipo esses golpes Pode ser que eles adicione alguma coisa que você quebre o teto E personagens pulem para ir para a outra parte do cenário Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo Em termos de personagens Eu acredito que os personagens Guests O Noctis O Giz E a Kuma E por aí vai Eu acho que eles não vão voltar Eu não acho que eles vão retornar Para o Tekken 8 Mas eu acho que vai ter personagens em Guests novos Porque os Guests foram muito populares Então pode ser que o Noctis não volte Mas o protagonista do Final Fantasy XVI pode ser que apareça E tem uma moveset similar ao Noctis E além disso Eu acho que o Bom até que esses personagens não voltem Por causa que os personagens 2D Que é o Akuma e o Giz Eles tem mecânicas únicas que eram muito quebradas Tipo Elas são quebradas não porque Elas estão no jogo Elas são quebradas porque só eles podem fazer isso Só eles tem acesso a essas mecânicas Então eles estão tornando personagens que o pessoal acabou odiando no geral Na cena competitiva E por aí vai Então eu acho que eles vão modificar nesse sentido Agora O que eu mais estou empolgado Assim para ver no Tekken 7 Não é nem pelo gameplay É pelas funções de modo de jogo Que vão poder A possibilidade de modo de jogos Que vão poder surgir Com o Tekken 7 Porque o Tekken 8 Porque o Tekken 7 é um jogo que saiu há 5 anos atrás Já faz 5 anos que saiu nos consoles Já faz 7 anos, 8 anos É, 7 anos que saiu nos arcades E 5 anos nos consoles De lá para cá O gênero de jogos de luta Evoluiu bastante No sentido de training mode E no modo online Que tem o Netcode Robeck O que eu estou mais empolgado É para ver melhorias Nesses modos No modo treino Eu acredito que agora vai ter frame data sem ser paga Eu acredito que eles vão fazer uma frame data já inclusa no jogo Eu espero que sim Acredito que eles vão funcionar mais sistemas de Training mode De outros jogos que foram implementados Vão colocar mais novidades para o training mode Além do frame data Estou muito empolgado para ver o que eles vão inventar Para botar um training mode E o sistema online O Tekken 7 já tinha um online robusto No sentido de modos de jogo Você tinha a ranked Você tinha o player match Você tinha até como fazer torneios online Tanto single elimination Como double elimination De até 16 jogadores Então nesse ponto já era robusto O que não era robusto era o Netcode O que o Netcode era meio ruim Então agora com o novo jogo Eles vão ter como implementar o Netcode O Netcode novo E é o que eu estou empolgado também para ver Para ver um Netcode que vai ter uma qualidade superior Ao que tem no Tekken 7 E eu espero que eles implementem alguma coisa Igual ao, por exemplo Eu quero ver se eles vão fazer alguma coisa do tipo Uma ideia que eu tive uma vez Porque na Evo de 2016 Eu pessoalmente cheguei ao Harada Antes do torneio começar Na sexta-feira da Evo de 2016 Eu cheguei às 8 da manhã O Harada estava no meio do evento ainda Estava organizando as pools do Tekken E eu cheguei para ele e perguntei se eu podia conversar com ele E eu falei que eu tinha um documento de umas ideias Que ele podia fazer para o Training Mode Porque eu acredito Training Mode e Online Mode Porque eu acredito no seguinte Tem muita gente que chega no modo online Nos rankings laranja, vermelhos Sem nem saber fazer low parry Sem nem saber fazer Sem nem conhecer frame data E por aí vai E uma maneira que eu achei de talvez mitigar essa situação Seria botar o Training Mode no modo online também Então tipo Para você evoluir de ranking Você teria que jogar Missões de Training Mode Por exemplo, missões que te ensinam o que é frame data Missões que te obrigam a fazer low parry Tipo, faça 10 low parry seguidos Aí depois que você faz os 10 low parry seguidos Você pode subir de ranking Por exemplo, você tem que derrotar Tem que conseguir, sei lá, 500 pontos E depois fazer uma missão Que é fazer 10 low parry seguidos nesse personagem Você falhar essa missão Você perde, sei lá, 200 pontos E tem que jogar mais Depois tentar de novo Foi uma ideia que eu entreguei pessoalmente Para o Harada Na Evo 2016 E eu estou empolgado para ver se eles acataram alguma coisa dessa ideia ou não Para fazer um Training Mode Porque isso evita duas coisas Evita que a gente tenha jogadores de alto ranking Que não são de alto nível E a gente evita que tenha jogadores que façam um Smurf Porque o Smurf vai ser muito mais chato de você fazer Porque você não basta só você jogar o online com as pessoas Você tem que fazer todas as missões do Training Mode E o Training Mode depois de um tempo fica chato Você vai ficar repetindo 500 vezes Ou a missão de fazer 10 low parry, por exemplo Você tem que ficar repetindo só para poder bater em gente que é um nível mais baixo que o seu Vai tornar chato para os caras Os caras vão parar de jogar E outras coisas que eu estou também empolgado Seriam os modos extras Além dos modos de jogo de luta Tekken também é famoso por ter modos extras Talvez a gente tenha o retorno do Tekken Ball Ou do Tekken Balling O Ball ou Balling, tanto faz Porque o Tekken Tag Tournament 2 do Wii U Tinha o Tekken Ball E o Tekken 7 tem o DLC do Tekken Balling Então a gente pode ter o modo de boliche Pode ter o Tekken Forte de volta Que é o modo lá como se fosse um Hacking Slash E pode ser que tenha essas coisas Eu estou empolgado para ver o que vai acontecer Uma outra coisa que eu também Eu devia ter falado na hora que estava falando dos personagens Mas eu esqueci, vou falar agora É que eu estou curioso para ver quanto aos personagens que vão aparecer Que estão mortos na história Os personagens relacionados à história Será que teremos o retorno do Heihachi? Será que teremos o retorno da Kazumi? É uma das dúvidas que a gente vai descobrir no próximo Tekken Além disso, a quantidade de personagens iniciais Eu não creio que seja mais do que 40 Na minha opinião vai ser em torno do Quantos personagens tinham no lançamento de arcage do Tekken 7 Que tinha em torno de 24 personagens Então eu acredito que vai ser em torno de 20 a 40 personagens no lançamento E depois vai ter a Season Passes Continuamente adicionando personagens Até ter em torno de 60, 70 personagens Mas eu acredito que no começo vai ser em torno de 20 a 40 Não acredito que vai ser muito mais do que isso Então é melhor você já começar a pensar Em qual personagem você pode aprender Além do seu main Porque se seu main não estiver disponível O que é algo muito provável Porque eu acho que metade dos personagens não vão estar disponíveis no lançamento Você vai ter que aprender o outro personagem Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido essa análise Sobre o link Deixem aí nos comentários quais são suas opiniões sobre o Tekken 8 O que vocês estão esperando sobre o jogo E vamos aí debater e discutir Vejo vocês na próxima Fala bom? 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 Fala bom?